para mais ou para menos. Dores de cabeça, irritação nos olhos, garganta seca, esses são apenas alguns sintomas desagradáveis provocados pela baixa umidade do ar. A culpa é de uma enorme massa de ar seco que está estacionada sobre o centro-sul do país. Nesse sábado, mais uma vez, a capital paulista entrou em estado de atenção. Sol, calor, tarde de sábado, boa para aproveitar ao ar livre. Mas quando a umidade do ar fica baixa... Lacrimejar o olho, a pele também resseca muito, faz até barulhinho quando a gente passa a mão. Tem rinite já, tudo atrapalha a respiração, fica ruim mesmo. Nariz, ressecamento. A capacidade respiratória cai. Está um pouquinho mais difícil para correr, para fazer exercício, para respirar. Você não consegue pegar o ar, né? É uma coisa esquisita. O tempo seco concentra mais poluentes. O ar poluído provoca no organismo o mesmo efeito da fumaça do cigarro. Quando está muito seco, ocorre também uma concentração de poluentes muito grande e essa concentração de poluentes também provoca um efeito semelhante ao cigarro. Várias substâncias tóxicas, que podem eventualmente até ter relação com câncer de pulmão, ficam retidas na parte respiratória. Ontem, a umidade caiu a 15% na capital paulista. A Defesa Civil decretou estado de alerta pela primeira vez no ano. A secura aumenta o risco de transmissão de doenças respiratórias, conjuntivite, pressão alta e doenças do coração. Neste sábado, a umidade caiu para 27%, o que configura estado de atenção. A Organização Mundial da Saúde considera adequada a umidade relativa do ar acima dos 60%. E não há previsão da meteorologia de alcançar essa marca nos próximos dias. O tempo vai continuar seco. A imagem do satélite mostra a ausência de nuvens na maior parte do país. A massa de ar seco, típica do inverno, só deve ceder em setembro. Essa massa de ar seco funciona como se fosse uma bolha na atmosfera, impedindo a formação de nuvens de chuva, bem como a chegada de frentes frias ao estado. Por isso, até o final do mês de agosto, ainda não há expectativa de mudanças. Devemos terminar o mês de agosto quase sem chuva em São Paulo e com o tardes aí, com muita umidade do ar muito baixa. Para amenizar os sintomas incômodos, algumas dicas. Sabe aquele pulverizador que fica para tudo que... Então tem aquilo. E eu deixo ligado, direto. Às vezes coloco bacia d'água, alguma coisa para refrescar. Tem que tomar muita água. Se hidratar, né?